Tá, vai ficar esperando o cara matar o cara. Tá, eu vou pegar esse cara pra... Tá, eu tinha tomado o tiro costa lá, ó. Deixa eu bug ele fora, viu, cara? Watch out! Vamos ficar mais solto aqui, pô. Ainda mais aí, pega um bug aí, cara. Vou pegar. Mantém... Mantém dois aí. Tem muito viva aí, vamos ganhar essa play aí com outra kill aí, já é. Smoke não aberto. Ô, vou ver se tem kill aqui pra pegar. Sete morrendo. Watch out! Watch out! Sim, 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 um Jeep, federal. Tá jogando, tá jogando, tá jogando. Watch out! Watch out! Watch out! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. V8 e um Jeep. Pé da puta, crava no suporte dele, crava no suporte dele lá. Tem um cara lá, tem um cara lá. Foi nocado. Rodei aqui, rodei aqui, ó. Aqui, ó, tem um cara lá. Rodei aqui, ó. Tem um cara nocado lá na desgraça. Crava lá, crava lá, crava naquele cara ali, ó. Vou tirar alguma coisa. Tá, tô cravado. Caiu um deles. Caiu um deles, caiu um deles. Já tá no menos uns caras. Saiu direita, saiu direita já, ó. Tuzzi. Tuzzi. Tuzzi jogou, Tuzzi jogou na direita. Aqui, ó. Atrás desse negócio aqui, ó. Tô trocando o informado também. Só aqui, só aqui. A gente tem que escolher um lado pra trás. Tem dois times aqui embaixo, parece. Tá. Tá, um da Tuzzi tá ali, ó. Pinguem. Suéguim morreu pro gás. É, o que eu vi nocado. Tá. Suéguim morreu pro gás. Tem pelo menos dois. Vou destruir esse negócio ali, ó. Tá morto aquele cara. Aquele cara ali, ou é da Tuzzi em solo... Eu vou olhar aí pra trás com vocês, véi. Aqui sim. Aqui é um da Tuzzi solo. Saiu, saiu. Saiu pro garupa ali, caiu. Saiu pro garupa? Então é um solo aqui só. Vou passar de bug aqui. É um solo embaixo não, hein. Aqui, aqui. Ali tem um, ali tem um. Pode passar, que eu dou a cover. Tá bem aqui, ó. Vem na amarelo. Três, três, três cara. Três cara que pica, pica. Outro time, outro time, outro time. Outro time, outro time. Bombou. Mais um aqui. Vai, vai, rapaz. O outro lá embaixo. Boa, LOL. Tô sem carro aqui, véi. Cura sendo de a pé. Ok, outro, tira a cara. O outro tá lá embaixo. Relaxa, tem mais um. Tem, 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 tem. Tira a cara. Tá. Grava aqui. É só mais ruim, é só mais ruim. É só mais ruim. Tô closeando com o cara aqui. Tô pegando no carro. Puxei pino. Esquerda é aberta pra aberta, não é não? Não, não, não. Não pode deixar ele lá, não pode deixar ele lá. Eu já vou jogar em cima aqui. Eu vou jogar fundo embaixo. Vai, vai, abre, abre, confie aí. Ele vai. Negativado aqui, eu acho. Tá não? Aqui, aqui, aqui. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Bora, 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 ganha essa frente, viado. Bora, bora, bora. Spokei já, já spokei. Vem só um, anda a altura, não lutei. Anda a altura, anda a altura. Já tô voltando já. Pega ali, pega ali, pega aquela posição. É, eu já tô me enrelando aqui já. Voltei já. Peguei, boa. Dá tiro, dá tiro, dá tiro assim, espotando. Tinha muita kill aqui. Abra o mapa, tinha muito cara não sei. Tô indo lá, tô indo lá. Já espotei aqui em cima já. Vamo lá, Liu. Bora. Tensi de loot, Liu. Deixa eu pegar o lá, deixa eu pegar o kit aí. Pega o dozinho, pega o dozinho. Tem loot de loot, mano. Todos os eram remessáveis. O cara aqui embaixo. Então, pega kill e pega lá. Fica com ele, Liu. Tem muita kill ali no azul. Tem muita kill ali no azul, tinha muita kill no azul. Tem um sol naquela pedra ali, ele recuou, me escutou. Ele tem safe? Não sei. Tem uma pedra aqui, Liu. Vai junto lá, vai junto lá. Só pega remessar, vai. Tem uma pedra aqui na esquerda, Liu. Cuidado. Aqui nessa, no pedrão. Como que é aí, Guilherme? Tá ruim? Não, não. Embaixo, mas tá ruim de picar, não. Boa, agora na pedra das costas ali agora. Costas e costas. Não aberto. Não aberto. Não aberto, não aberto. Pinga, Liu. Não vi perdi. Aquela pedra ali, ó. A gente pega ele lá. Vou fazer, vou fazer a gay. Já close aí, mata ele. Fiz uma molotov nele. Acabei feito. Um de vida. Peguei. Fecha safe. Vocês estão safe? Sim, sim, sim. Volta, volta, volta. Tinha cara aqui, ó. Essas pedras aqui, tá ligado? Aqui, ó. Tá, tá, tá. Tem cara com menos galpão aqui embaixo. Foda esses caras do galpão. Não era bom voltar pro galpão, não, rapaziada. Em cima. Volta lá, volta. Volta junto. Oxe, o galpão tá safe. Bora, bora, bora. Abra mais smoke aqui. Alguém tem smoke aqui. Não tenho nada de remessável. Zero. Volta comigo, um. Volta comigo, um. Dois, 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 dois. Eu volto, volto. Fica um comigo aqui pra pegar kill aqui. Eu fico cê, eu fico cê. Eu fico cê, eu fico cê, eu fico cê. Eu vou ficar tipo pé com o link aqui. Acho que tu usa duzo na amarelo, cara. Entendeu? Abra mais smoke nesse loot, Pedro. Abra mais smoke nesse loot. Abra mais smoke nesse loot. Vim, vi, 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 vi. Mano, vamo limpar junto? Limpar os juntos, cara? Limpar a duzo. No amarelo? Amarelo, amarelo. Vambora então, Pedro. Aquele cara, onde você wipeou o... Não, não, eles vão vir na perto, cara. É 20 segundos só. Ah, rejei então. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. De vida, Lil. Vou pegar lá, ó. Dei hit. Mais smoke. Vocês vão ter que sair, Lil. Cuidado pra você não tomar gaeta, Lil. Ok, um já. É um duel, não é? Falou. Passando, Lil. Tinha um duel naquele carro lá só. Finalizei um. Decapa, não é smoke? Vê se eles não estão dentro do buraquinho, Lil. Vê se eles não estão dentro do buraquinho, Lil. Batara, batara. Pegou o carro, Lil. Tô jogando no buraco, aqui, cara. Bora, bora, Lil. Cara, do teu aqui, Lil. Vai pro lá. Não aperto lá, mano. Tem mais grave aqui, cara. Aqui tá safe, Lil. Bota o carro aqui, bota o carro aqui. Sobe em cima do galpão, Lil. Sobe em cima do galpão, Lil. Você vai pegar aqui uma porra. Tô zero bala, Fedral. Zero bala. Tô com um pouco também. Você vai pegar aquilo desse negativo aqui, eu acho. Tem um cara atrás ali, ó. Dei cá pro peito nele, federal. Acabou a minha bala. Sim, sim, tem cara no galpão pra sair. Toma aqui, toma aqui. Estou com 80. Vou focar nesse galpão aqui, ó. Tá. Olha lá, tá limpando na granada, o Law. Tronou um carro aqui. Dropa a bala ali, federal. Vou pegar o M4 e gosto. Analisei, tem um na minha esquerda. Tem um aqui, mano. Tomei granada. Tô indo pro Law. Gente, volta pro Galpão. Vem, 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 vem. É só um solo, não solta tudo aqui. Caralho. É só um solo, só um solo. Tá fora na esquerda aí, Kai. Closou. Gente, trabalha lá, trabalha lá. Limpa eles, limpa eles, limpa eles. Você empare de cinco, federal. Tá, tá, tá. Vamos limpar ele, que eu tô cravado nos outros aqui. Que lugar que ele tá exatamente? V, 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 V. Eles vão trocar, eles vão trocar. É só ele solo os outros dois aqui, pô. Do outro lado. Sério, isso não tá safe. Só segura, não vamos rushar. Tá, os outros dois tá aqui. Só marca ele aí, então. Ele vai por trás do Galpão. Não tem smoke. Ele vai fazer HE aqui, só não fica fixo de HE. Divido já. Eu acho que tem um no Galpão ainda. Boa, não tem um no Galpão. Agora eu na cerca agora. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Tá na cerca? Tá closado, não closou, closou. Acho que ele tá closado aqui nessa primeira smoke. É cerca ou closado? É cerca ou closado? Não tá na primeira smoke, parece. Pode ir atrás da cerca. Tá na cerca. Vou fazer um molotovil atrás da cerca. Tá na cerca. Tá na cerca. Da esquerda ou da direita? Esquerda, esquerda. Não cai, não cai, caiu. Não cai, você tava de medo. Não, não, já era, já era. Tá te chamando no cu, caralho. Nice. Porra. Tchau. Tchau.